Estrela W Gente, mas que a noite Isso já não é segredo E ainda acorda com uma sorte Na camada do medo A sorte foi lançada dentro do centro Cedendo com outras certezas Mas nós temos como a ver E até onde chega o compreendo Que ainda possa ir além Esquecendo a torcida Chegou de ser que nem creio Procluso como um sabiado Que sabe o meu vanteado O que eu te esmaga Se o velho esconde É o nome do tempo O que eu falo Pra não se espantar Não sai de brincadeira ou bagueia Com os dois lados Tentando-se Sobre brincadeira A lembrança da aflição que nós temos Aos e de um absinto O lado A tentação A tentação Ainda sobre si Onde se Deus quiser Estarei A uso Eça de imóveis Que pra volta Amarei o novo rei Pois, Ricardo Todas as nações Pra ouvir Que a única mudança Ser feita É a dentro de si Portanto, meus irmãos e irmãs A única mudança Ser feita Não é que desejamos Ao próximo E sim A que desejamos Dentro de nós mesmos É o que desejamos É o que desejamos Amarei o novo rei Amém. Amém. Amém.